Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como está? Tudo ótimo, graças a Deus, né? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, hoje vai ser um vídeo bem legal, espero que vocês gostem Esse vídeo de hoje, deixe bastante like, se inscreve se você não é inscrito, comente e compartilhe para ajudar o canal, certo? Hoje vamos fazer uma surpresa para minha irmã que está completando o ano E vou gravar algumas coisas que vai ter aqui nesta surpresa Vou fazer aqui um salgado pastel que leva apenas 3 ingredientes, certo? Que é só farinha de trigo, sal e creme de leite, certo? Esses são os 3 ingredientes para o nosso pastel, certo? Vou fazer também os biscoitinhos que derretem na boca que é super delicioso, certo? Vou gravar os biscoitinhos aí também, certo? E vou mostrando para vocês de tudo um pouco Vou fazer uma torta, mas eu não sei se eu vou gravar a torta, porque como já tem torta no canal que eu já fiz, né? Mas vou mostrar algumas coisas para vocês Eu espero que vocês gostem e vamos para o nosso vídeo Aí, minha gente, está aqui, ó Preparei toda a massa, gente Deixei o celular gravando Só que meu celular travou e não consegui gravar o que eu queria mostrar para vocês Que no caso era o preparo da massa do pastel Mas eu vou explicar para vocês Aí a massa ficou aqui, ó Deu ponto, gente, olha A massa, certo? Aí o que eu precisei para a massa foi meio quilo de farinha de trigo com fermento Uma colher de sobremesa de sal E uma caixa e meia de creme de leite, certo? Que eu usei Está até aqui, gente A farinha de trigo A caixinha de creme de leite que eu usei Uma e a metade de uma Aí deixei a massa descansando por 3 minutos E vim aqui abrir agora Estou abrindo e recheando, ó Com presunto ralado e queijo de coalho, certo? Ralei queijo de coalho e presunto Aí a gente já fez uns aqui, ó Certo? A massa está aberta Nós vamos colocar o quê? Nós colocamos o queijo, certo? Queijo bem raladinho Coloca o queijo Com a mão mesmo, gente Porque a mão deve estar limpa A gente vai fazer as coisas e tem que estar com a mão limpa, né? E coloca o presunto, certo? E vamos fechar bem direitinho aqui, certo? Aí eu vou terminar toda a massa com o recheio aqui Tá? Minha mãe também me ajudando, certo? Quando nós terminar aqui Ela está com a mãozinha limpa também Mão higienizada, mesa Tudo higienizado, tudo limpo Certo? Isso aqui foi da... É, tá assim, ó Mas é porque é da mesa mesmo Porque a mesa já é um pouco velhinha Mas a gente lavou, higienizou Pra poder abrir a maçaneira, certo? Mas é isso aí Vamos terminar toda a nossa massa aqui Todos os nossos pastéis E já já eu volto pra mostrar pra vocês O tanto que deu E quanto foi que ficou E vamos preparar também Uma deliciosa tocha, certo? Espero que vocês gostem Entendam como é que está sendo esse vídeo Deixa bastante like Comente, compartilhe Ative o sino e notificações Pra toda vida que eu postar vídeo Vocês serem os primeiros A se ativar, certo? Receber todos os vídeos Então é isso aí Vou terminar aqui e já já volto Olha só, gente Deu 36 pastéis Olha só, bem recheado Eu com o galvo Apertei nas beiradinhas dele Certo? Olha como ficou Agora eu vou levar para fritar No óleo bem quente, certo? Quando eu estiver fritando Eu vou mostrar pra vocês Vou fritar agora Então vamos lá Ô minha gente Ignore aí Mas vou assar aqui no foguinho A lenha O óleo já está bem quente A panela está limpa Ela está pretinha assim, gente Porque fogo a lenha Vocês sabem que fiz na panela, né? Então vou colocar aqui o pastel Com cuidado Olha só Vou fritar todos eles Sete e já já eu mostro pra vocês Obrigado Obrigado Bom minha gente, acabei de fritar os pastéis Como vocês viram né Agora eu vou fazer uma receitinha aqui bem legal Um biscoitinho é daqueles que derretem na boca Então aqui tem uma vasilha Vou precisar de 200 gramas de maisena Amido de milho No caso uma caixinha Três colheres bem cheias de açúcar E aqui tem manteiga, certo? Vou colocar toda a maisena aqui Vou colocar o açúcar e vou misturar Para depois eu colocar a manteiga, certo? Então vamos lá Coloquei né, toda a maisena Aí vou colocar o açúcar E vou misturar Gente, coloquei aqui a maisena Como vocês viram E coloquei o açúcar Eu vou misturar ó, muito bem Certo? Maisena com o açúcar Aí o que que eu vou fazer agora? Lembrando que não vai ser só na colher mexendo Vou precisar usar as mãos né Para mexer Agora eu vou colocar A manteiga Eu vou colocando aos poucos Até dar o ponto, certo? Bom, minha gente Coloquei a manteiga Agora eu vou deixar a colher de lado E vou colocar as mãos, certo? E vou misturar aqui Aí como eu estou só Com a mão filmando aqui Não, por enquanto não tem o tripé né Aí para me deixar escorado Sei lá no canto Não dá certo Então eu vou dar uma pauzinha aqui E vou unir toda essa massa aqui Para ficar bem Formado de massa Quase para pastel, certo? Bom, minha gente Ó, já misturei a massa Olha o ponto da massa Olha como ficou Olha só Esse é o nosso ponto Do nosso biscoitinho Agora vamos fazer os biscoitinhos E vou mostrando a vocês Como é que eu vou fazer Para esses biscoitinhos Eu vou colocar um recheiozinho neles Que vocês vão ver aí Vou colocar doce de goiabada aqui Cortado os pedacinhos E vou colocar E vou mostrando para vocês, certo? Minha gente Aí está aqui Eu vou fazer assim Assim Olha só Aqui já tem uma forma Não precisa untar ela Porque Porque essa massa já tem a manteiga, né? Aí ela já fica bem oleosazinha Aí ó Está feita a bolinha Nós colocamos aqui Olha só Aí com o dedo Faz assim, ó Assim E vamos colocar A goiabada assim, ó Pronto Aí eu vou fazer em toda essa massa aqui E vou levar para o forno E já já volto Com tudo ok para vocês Certo? Bom, minha gente Olha a primeira fornada Olha como foi que ficou bonitinha Agora a primeira fornada Aí vem para cá para o forno O forno já está pré-aquecido Esse forninho é uma benção Olha só Aí vou assar esse Depois volto a assar o restante Quando eu finalizar aqui Aí mostro para vocês Certo? Minha gente Já tem o bolo de caldo a chegar Tá bom? Então eu vou mostrar aqui Algumas coisas Gente A gente está organizando aqui Está vendo? Aqui é um brigadeiro Feito de biscoitinho Pastel E é estortilete Então Ainda estamos organizando A parede está assim Já falta colocar os números aqui Certo? E vai aos poucos Tá bom? Bom, minha gente Chegou a hora Da surpresa Gente Vamos para essa suada De calor O calor está grande aqui Então vamos correr Vamos fazer a surpresa Que ela já está vindo Certo? Então vamos lá Que eu vou filmar Quando ela for chegando Então Vamos lá Vamos lá Surpresa! Surpresa! Assenta a luz aí E aí, Miriam Aniversariante E aí, Miriam Tu gostou? Sim Gostei Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Bom, gente Lá Mostrei o bolo A surpresa Agora vamos Saborar Essas delícias Aqui A torta Duas tortas De frango Que nós fez Agora vamos Saborar Minha gente Finalizando Aqui o vídeo Pra vocês Não deu pra me Finalizar ontem Certo Mas foi muito Legal Que eu pude gravar Pra vocês Eu gravei Vocês vão vir aí Né? É... A surpresa dela Fiz algumas receitinhas É... Quando ela chegou Né? A surpresa pra ela Então é isso aí Gente Esse aí foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Certo? E aí tô finalizando Aqui pra vocês Fiquei tão cansada Ontem Gente Que não consegui Finalizar o vídeo Eu vim agora De manhã Vim né? Já E tô finalizando O vídeo pra vocês Certo? Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa aquele super like Pra me ajudar Aí gente Se inscreve Se você é novo Ou novo Se tá chegando No canal Ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeo Você ser o primeiro Ativado Certo? Então super beijo E até o próximo vídeo Se você quiser Tchau gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri